Venácio Mundiano falava este sábado durante o arranque do primeiro dia da campanha eleitoral. O candidato contou com o apoio dos simpatizantes da coligação democrática e o partido Podemos, o qual representa atualmente. Esse país é o quê? Se alguém nos perguntar qual é a mensagem que o Venácio vinha a trazer, é só isso. Ele vinha para lembrar a todos nós que este país é nosso. Nós não estamos aqui porque alguém nos deu um terreno e dizer assim, arrenda lá para pagar a mensagem. Nós estamos a arrendar neste país aqui? Até posso estar a arrendar uma casa, não é? Mas o país é o quê? É nosso. Então, é bom aqueles que durante 50 anos olharam para o país como se fosse a loja da sua família, saberem que este ano de 2024 acabou. Para Mundiane, resgatar a moçambicanidade do povo é o resumo do seu manifesto, pois trata-se de devolver o prestígio a quem merece. O Pedro, que sempre foi moçambicano, o orgulho do senhor moçambicano deve ser levantado, não apenas com palavras vacinas. Esta questão que a gente fez de levantar o patriotismo sem que impacta a identidade do senhor moçambicano, deve ser acompanhada de elementos concretos de inclusão financeira, de inclusão econômica, de inclusão social. Portanto, estes elementos de inclusão, de integridade, de equidade, de transparência, isto vai fazer que daqui a cinco anos, os maturenses, os maturenses, de fato, sintam todo o prazer de se multiplicar. Os maturenses vão perceber que eles fazem parte de todas as comunidades que são oferecidas nesse espaço. Então, é basicamente isto. E não só estou a falar de indústria, estou a falar de informação, mas também estou a falar do setor informal, que na verdade é... Trata-se do primeiro dia da campanha eleitoral rumo às eleições gerais de 9 de outubro e o município da Matola foi o lugar escolhido por Venácio Mundiande para a abertura oficial da presente campanha.